E viajar ainda hoje é bom, hein? É muito bom tomar cuidado com o movimento nas estradas. Você sabe que a Polícia Rodoviária Federal está reforçando aí a fiscalização para tentar evitar alguns acidentes, mas tem muita gente que não tem jeito, né? A gente traz agora algumas dicas importantes de como deve estar o carro para segurança no percurso da viagem. A gente traz a reportagem do nosso querido Charles Moraes. Acompanhe. A gente já começa, José, falando do básico em si, que são os pneus. Tem prazo de validade, não é? Correto. Existe prazo de validade, calibragem de pneus, sempre verificar se os pneus estão em perfeita condição de viajar, de pegar uma viagem, por conta que pneus carecas correm risco de uma aquaplanagem, o carro rodar na pista, perder o controle do veículo. Além dos pneus, a gente lembra aqui com relação ao motor. Tem uma série de questões básicas e fundamentais também. Correto. O motor sempre verifica o nível de óleo, se o óleo está na data correta da quilometragem, porque existe quilometragem do óleo e existe seis meses para trocar. O óleo, ele existe um certo prazo de validade. Não batia certa quilometragem, porém, passou de seis meses, ele tem a validade necessária à troca novamente do óleo. Essas informações a gente encontra também fixadas ali no veículo, né? Correto, correto sim. Com relação à bateria também, é complicado, né? Às vezes você faz uma parada num posto de combustível, por exemplo, e aí quando você tenta retornar para a estrada, descobre que já passou da hora da troca. É necessário sempre fazer uma revisão preventiva. levar numa oficina, verificar óleos, fluídos de freio, ver se as pastilhas de freio é necessário à troca, para ter uma viagem segura. Com relação aos filtros, é mais de um para se atentar? Correto. São filtros de óleo de motor, que é substituído na troca do óleo, filtro de ar do motor, filtro de ar condicionado, que é o principal, que é o ar que você está respirando na sua viagem. É sempre bom estar fazendo a verificação do filtro de cabine e fazer uma higienização do ar condicionado. Fala aqui de água, gente. Verão é necessária a água para a sua hidratação, mas seu carango também precisa de água, não é? Correto, correto. Nível de água é sempre bom estar verificando e conforme o óleo, é seis meses a troca do óleo ou a quilometragem. Toda vez que for feita a troca do óleo, é bom verificar o nível de água e fazer a troca do aditivo, do arrefecimento. Por causa da água do radiador, parece simples, mas esquecer, por exemplo, o que pode causar? Uma grande dor de cabeça, né? Pode haver um esquento do motor do veículo e deixar você na estrada. É bom prestar atenção porque o veículo tem ali o termômetro, você também pode monitorar por ali. Se passar do limite, tem alguma coisa errada, o recomendado é parar o veículo imediatamente. Isso, correto. Parar o veículo e acionar um mecânico ou acionar um reboque e levar para uma oficina. Luzes de freio, faróis, sinaleiras, verificar paletas de para-brisa, limpador de para-brisa, que é uma coisa que a gente nunca está atento. De repente você está viajando, pega uma chuva, o limpador não limpa bem, você perde a visibilidade da pista, podendo ocasionar um acidente. É muito mais importante do que a gente imagina. É muito bom você pegar a estrada, mas com a tranquilidade de que não vai dar problema no carro. Não deixar a sua família esperando ou correndo qualquer risco por conta de falta de manutenção. Então é importante mesmo a gente trazer essa matéria para você. Olha só, gente. Bom, volta para mim que, olha, muita gente vai passar a virada do ano na orla de João Pessoa. A prefeitura colocou 400 vagas ali na areia das praias para montar as tendas e tal. E agora a gente vai ouvir...